Já! Alô, universo! Vamos ouvir Lorival Pereira cantando uma das suas mais lindas canções intérprete e escritor das melhores canções para Ivan de Otenório a apresentação com o Ariolano Sérgio o homem do amor sertão canta aí, Lorival! Você pode até pedir, mas o que eu não faço é esquecer das dúvidas que você me fez do primeiro encontro e do primeiro abraço do primeiro beijo e da primeira vez Você pode até pedir pra eu não passar no bairro e na rua onde você mora pode ser loucura, mas eu vou tentar que eu daria tudo pra viver agora Você pode até pedir pra eu não ligar não me baço por casa pra lhe perturbar sabe da sua vida e desaparecer não pode proibir de eu gostar de você você pode até pedir pra eu não ligar porque não quer mais ouvir minha voz mas eu não consigo esquecer só pra lhe perturbar eu sou do primeiro beijo e da primeira vez você pode até o primeiro beijo e do primeiro beijo e da primeira vez eu gostar de você você pode proibir de eu gostar de você valeu para ele